o pessoal tem mais uma fortalecida aqui galera nesse mineral né eu achei esse mineral que tá um pouco fraco você não quer fundo milho eu peguei um pouco de um fubá de milho de mais cura para tá fortalecendo leva um pouco o gado e para o gado ele poder comer um pouco a mais de sal né incentivo que agora é induzir o gado comer o máximo de sal possível um período tão difícil desse agora né que agora você puder fazer o gado comer um pouco de sal a mais você ainda fez pouco ainda o gado tá tudo esperando aí ó boa nessa época agora já mais mesmo faltou a gato falta sal o gado aí esse é o boi do seu marquinho cascavela diamante o gado galera até aparenta por tão pouco capim que tem aqui nessa pastagem minha ainda aparenta tá um gado assim da cheia ainda graças a deus né é um gado bonito essa nuvia tem mezerro grande boa já tá ali é com um corte também na na ancra não é de se esperar também que ia ficar melhor que esse aí também no momento né boa agora vamos pegar salzinho aqui pro gado aqui e isso aqui pra eles aqui galera vou dizer pra você viu e aí é bom demais jogado aí é muito bom mesmo e aí é agora vai galera vai e agora tá tranquilo aí ó fazendo aquilo que eu mais gosto nesse momento agora no período difícil as duas mil e lá fica trechando lá para não vir para cá não sei porque o motivo é tudo isso não via brabo a gente o gado ainda não se mantém ainda né sem pé mantém-se gorda ainda um pouco assim pelo olhar assim pelo tempo né o gado não dá muito sentido não é só o mais é isso aí galera a gente tá sempre dando uma fortalecida no sal aí um sal mais melhor porque se você não fazer isso aí como é que vai suprir né como é que vai suprir né a matéria seca dessa aí então mais um abraço até o próximo vídeo e peço vocês que se inscreve no canal e deixa os likes nervoso e galera falou então tchau